Me te bebe na casa Parabéns, 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 pavô mamã Parabéns, 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 pavô nha de riva Pai dá o paz, amor com sossego Pai dá o paz, amor com sossego Sucessos na vida, o povo continua sempre quebura e suíto Como o mundo, saúde do inferno A ocidia é importante para nós, mamã Na fala graças a Deus Pai minha batalhadora que patina nesse mundo Na fala Deus, obrigado Não dá o valor a defender na vida Na graça é bom, meu sim Me fala mamã, bom, meu sim Que tempo tá mandando pra escola Não tá vai, 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 vai Ali gozão, sinta, reflete em si Como o consílios não ajudam Ali gozão, sinta, reflete em si Como o consílios não ajudam Ali gozão, sinta, reflete em si Como o consílios não ajudam Ai mamã, acorda Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Na vida Pai da paz, amor com sossego Todo dia, sim, de tanta vida Pai, livrou de mofonesse Pai, livrou de mofonesse Pai da paz, amor com sossego Como o consílios não ajudam Parabéns, 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 parabéns Tradução e valores Pai, livrou de mofonesse Keep doing it Parabéns, 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 babonha de riba Pedata, repite o manga de anos na vida Vai dar o paz, o amor, com sossego Pedata, repite o manga de anos na vida Vai dar o paz, o amor, com sossego Não se vivo com essa cata, sabe ninguém Mamambo, presença, tá de chamanga, de guente Se te veja de bo Mamambo, presença, tá de chamanga, de guente Também temos capacidade, tá de chamanga, de guente Nem ensina a burama na calaques Nem ensina a buba que não caiu Só para cuidar de bo Preferir passar sede, passar fome na mata Nem ensina a buba que o sacrifício Só para cuidar de bo Parabéns, 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 babonha de riba Pedata, repite o manga de anos na vida Parabéns, 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 babonha de riba Pedata, repite o manga de anos na vida Pai da o paz, o amor, com sossego Pedata, repite o manga de anos na vida Pai da o paz, o amor, com sossego Pai da o paz, o amor, com sossego Midex Pro Pai da o paz, o amor, com sossego Pai da o paz, o amor, com sossego